Banqueador joga rampa rápido, ele acha que é o leite, papo reto. ... na parte do seu jogador aliado, e aí fica aquela movimentação, tem a passagem da equipe da Hero Base pra tentar uma jogada lá pra região do ponto B. ... pelo céu, o Paulo sabe disso, já começa a... Já dá um F5, guys, pro Coretta na frente. Foi mal. Faz granada, Paulinho, faz granada. Nossa, sim. A Paulinho, não pega isso, não pega ninguém, o DG vai tirar o melhor do bolo. Pega o minicada que aí o bolo, eu vou embora, velho. Tá bom, tá bom. Vá! Que isso? Fui pro caralho, velho. Eu to pego toda suca hoje, velho. ... e o Asuka tem muito recurso ainda, ela tem que tomar cuidado no cara da caralho. NOOOOOO! Era nosso esse round, velho! Três tapas do Pletsch. ... com a cabela aí. ... tá acreditando, vem pro tudo ou nada, ele quer fazer. Aí vem no subravador em cima dele, ficou cego, saiu no momento certo. ... o Rafa aparece agora. O Bolo já consegue levar o Asuka agora, abriu a mira, vai se dar pra fazer isso, velho. Hoje não, hoje não. O que... É que eu trouxe pra ele o sucão IPK. Ele trouxe muito. Você tava viajando de avião, tá maluco? Não brinquei no resumo com ele, não. Ué? Ué, ele não pode trazer? Não pode, pode ser pego. Pera aí, cara. Pera aí, cara. É verdade, é verdade. É uma região bastante importante. Aqui pra Hero Base com certeza tem, não só o conhecimento, mas a competição pra fazer isso. É brincadeira, swag. Volta a ficar tranquilo. Nossa, mas swag é ruim demais, gente. Você era um Deus, tá? Pra mim era Deus. Se eu comprar um quilo de carne no açougue, eu acho que não vou fazer isso. Os meninos do Olympus estão jogando muito separado, velho. Eu cansei de ver morrendo o Saldinho ali naquele bolo, velho. Eu Gui e vou jogar juntos lá no sapo… Exatamente, velho. Falou tudo, Nath. Agora é nóis que eu conheço. Pega uma primeira eliminação no R.V. ali na garagem… Calma. Pensam, né? Dois bíceps do Xion. Tá bom? Nossa, mas não dá nem um braço de mira. De cadeira. Não sabe que estão jogadores, vem tirando informação. Pode ter brigo. O Rafa tá ali próximo dele, mas tá bem ralfado. Direito, Xion, direito, direito! A mira tá fechada, arrastou agora, vai tentar pegar o Rafa do Xion. O Fuzinho L, deve metade. Metadinha, metadinha, metadinha. Metadinha, outra! Ai, sucão. Metade! Ah… E o J.V. vai tentando de novo, não sai! E o J.V. vai, o J.V. vai. Já acabou o S.V. vai. O J.V. vai. O J.V. vai. Mano, eu acho que ele ia mudar nada o… E o J.V. vai a outra metade, né? Com carinho pra trás. Verdade, era uma boa ideia mesmo. Mas será que dava tempo, mano? Dava, 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 dava. E agora com três jogadores só… Não, não! A X-Py que deu metade, deu sete segundos no meio do J.V. vai. Mas vamos ser sincero. Isso aí seria individual e seria muito bom ele fazer isso. Mas não foi culpa do Raul, foi o CP e o bomb de juntar. Ah, não, beleza. É, sim. Mas ele podia ter feito o flashzinho aí. Podia! Tem que ganhar esse Raul, já que tá saindo zero. Tá falando em… Isso não pode acontecer, cara. Guys, calma. Esse mapa é ataque. Para com isso, cara. Para com esse campo, mano. Para com isso, cara. Calma, cara. Você falou que chamou a torcida da baqueta. Pô, não vai chegar a torcida da baqueta. Eu queria ter dormido, morar pra Chase também. Até o do T jogou bem, não vai receber. Sério mesmo, velho. Ah não, Chase! Quem? Tira o Chase e vem o Polo… Boa, boa! Dois! O ult do Polo! O Polo puniu o Raul. É agora! É a sequência! Demutamos! O round vai virando pra equipe. Não, oito a quatro aqui tem jogo, tá? Oito a quatro tem jogo. Oito a quatro tem jogo. A gente tá quatro. Acabou, cara. É que eu sou muito pessimista. Carga. Veja. A abertura conjunta, as miras juntas pra tentar abrir aqui. O clique vai rolando. O Polo de novo! Pra acertar o tanque. Três eliminações pra ele. Vai sobrar só o gol agora. Ele encontra quatro jogadores, cinquenta segundos. Pode ser o primeiro ponto. O Olimpo aqui. O Platts vai tentar abrir agora. Boa! Beleza, Polo. Leva um, dois, três, quatro jogadores. O Polo foi explotado. O Chão vai tentar a abertura. O gol briga com o Chão. Não deixa fácil. Vamos gostar da cena real. Qual? O Olimpo não tá sendo time. Tá sendo cinco V1. Tipo, todo mundo tirando um V1, tá ligado? Tá sendo cinco V1, tá ligado? Tá sendo cinco V1. Ah, foda-se. A gente entendeu, a gente entendeu. Tão jogando solo, sim. E ao contrário, a Hero Base tá jogando muito juntinho as trades, o 2x2, o 3x3 ali. Isso tá sendo impressionante, sabe? Eles pegam a primeira eliminação, eles... O Olimpo... Se o Chão pega esse dinheiro e deixa a última bota do Chão... Opa! 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 Que pariu! Para! E mesmo assim... E ó, que 9 e 10 tá pagando, hein? Guys, o jogo do Olimpo vai começar já já. Chamem nas redes sociais todo mundo. A gente já tá acabando esse aquecimento aqui. Assim que acabar esse TDM, começa na Bind. E a Hero Base tem vantagem que vem da Winner. Então a gente começa 1x0 pra ele. Oi, alô. Fala, Mago. Qual que é a muta do Aspas? Tá. A gente conversa pra 2025, tá bom. Obrigado. Eu vou ter que aguentar até 2025 assistir isso aqui. Vai. Nossa, que isso? Calma aí. Caralho. A Hero Base tá totalmente diferente. Fudeu. O time vai quitar. Calma, mano. Tem game. Calma. 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 Não desestabilize os caras, mano. Relaxa. Na Bind a gente vai resetar e vai dar tudo isso. Tá vendo? Por isso que eu falei, guys. Que se os caras ganhassem o 2x1, eu ficava careca e pintava a cabeça. Olha a rotação. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma aí, ó. Calma aí, ó. O Polo tá morto. Que isso? Dois tapas do Polo! Já saiu, rapa, tira o DG. Beleza. Tentar a entrada rápida pelo céu. Não vai acabar. Olha o Chase, tirando o Chizu. Vamos! Como que é isso? A melhor time do Brasil. Aí, o Olipo! E aí? O punk que vem pra briga agora chegou no meio. Passa a toca de lixum. Se der opera, tem aumento no salário. Passagem, são cliques, são cliques. Sua a vida do senhor! Só não faz com a FURIA. Vida de merda, tudo que eu tô cantando. Bicho, é isso aí? Sim! Eu postei lá. Tudo que eu tô cantando vira merda, velho. Tocando ao DK. Caralho, é você o problema? Fui pra FURIA, FURIA se fudendo. É? Foda? Não, não, velho. Eu sou o Maurício Meirelles do Games, velho. Calma, guys. Não há porra. Laude Hutsuga não, galera. Calma aí. O cara querendo que o Hutsuga, mano, acabe com a Laude. Ó, mas aí não dá pra saber se sou eu ou o Belk, hein, galera. Vamos ser sinceros. É verdade, o Belk tava junto. Onde eu estive, o Belk esteve. Não! A Game Land falou a mesma coisa. Tá ali uma maravilha. Belk chegou, já foi dois embora. E a maioria das três que tava perdendo. Tesoura tá jogando pelo Olimpo em cinco computadores? Não, peraí. Aí mudou mal, aí mudou mal. Não, peraí. Aí um PC, o Havoc, um tesoura, um aço, né. Ah, peraí. Para, para, para. Gabi fez. Calma aí, calma aí. Você sabe o que ele tá passando? Desculpa, desculpa. Desculpa. Carra, velho. Pera com isso, cara. Porra, vamos ver, mano. Apareceu propaganda do Otsuka da Logitech. Vixe. Faz o L. Galera, faz o L. Faliu mais um antes. Foi por isso que eu saí, mano. Logo que eu saí, o Otsuka entrou, velho. É, a gente ficou de lá, com certeza. Calma. Eu tentei falar pra opção de você substituir aí, entrar pra campo aí pelo Olimpo, mas o Belk falou que não queria não, que isso era muito ruim, mano. Eu tentei. Calma, vai lá. Tiquei não, papá. Falei nada. Falou. Falou, Otsuka? Você não ouviu? Ah, é. Falei. Aí, ó. Eu printo aqui no grupo agora, que eu tava mandando lá. Vou printar. Vou printar. Vai, printa aí, mano. Ai, deixa o print aí. Caralho, Niang. Querem fazer a gente inimigo, velho. Just pick this is in. He played the tournament in Brazil. He lost tier 2. Tão pra não me lembrar disso? Ficou mal de cabeça. It's just my vibe, mano. O Pletson não pode morrer. Furo aí, né? Furo aí. Não pode furar aí, Polo. Aí, ficou. Beleza. Se alguém passar, ele pode punir. Tá com a metade da vida mesmo assim. A mira é certeira e aí vai dificultando. Boa, Polo. Boa, Polo. Aí, ó. Pega o ult. Pegou o ult, granada, tem tudo. Você tá na frente, Otsuka. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. É que é uma aula paciente, não tá? Tira o cara do banco, bota ele pra jogar e ele entra como? Com vontade. Tem quieto. Poxa, ele é genial, velho. A gente ganha assim. Então, é dessa maneira que ele segura. Um pouco mais agressivo. Pelo menos nós ia ganhar. Não, a gente não give o nosso tempo técnico. Por favor, W. Se existisse esse mundo, eu não gostaria. Aliás, foi muito engraçado, velho. Eu nunca faria isso. Eu nunca faria isso. Ele vai virar pro fundo agora, velho. Vamos! Vamos! Vem pra abertura agora, o Chase tá caçando. Olha o Chase. Ele tem, ele tem. Ele tem muito crânio, esse cara. Tem muito crânio, mano. Sério mesmo. Que cabeça, moleque. Tá botando fechado, tá botando fechado. Isso, ele foi muito longe. Nice! Põe! 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 Que merda! Calma, guys. Não acabou, mano. Põe! 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 4x2, mano. Tá ganha, galera. Eles tentaram fazer com o logo da fade, mas é uma merda. Tipo, toma dois times e acabou, tá ligado? Time Olympus, esse time Olympus no Tichinha em conexão? Mano, a frequência desse. A gente pode buscar a polícia. Foi certo a execução... Para de ser irônico, Bordão. Caralho, para com isso, velho. Pô, não tá, Cris. Que coisa não tá essa, cara? Se Angala tá com o importante naCства.